Fala galera, beleza? Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Mas tá bom, bora jogar o jogo tudo de novo. Novo jogo, a gente vai até Crash e depois, se vocês quiserem, deixar like aí, pra a gente ir lá, né? Crash, fazer a fase, né? Ó, vocês querem que pulem ou não? Acho que é melhor não. Ó, que legal essa cena. Incrível! Nossa, cara, é incrível essa música. Sério, não tenho, não tô mentindo. É incrível, incrível. Nossa, que coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Olha isso! É hora do show, show, show! Começa! Aí é a Roxanne. Freddy, Grammock Freddy. O Monty, que não tem o Grammock Monty, tá? É só o Monty mesmo. E a Rox, também é só a Rox. A Chica é a Grammock Chica. E o Freddy também. Grammock Freddy. E agora... Alguém tá fazendo alguma coisa com ele, ele vai tá no modo de segurança. Mas tem alguém ali, né? Tá vendo? Tem uma pessoinha ali. Volte no começo do vídeo pra você ver. Mas, é. Eu acho que o Gregor entrou de fininho. Talvez porque ele entra no barriga também. Modo de segurança. Tá escrito aí. É inglês, mas... Eu estudei mesmo. E aqui, estamos com o Freddy. Uuuuh. Já é a hora do show. Eu estou... Pode clicar a minha boca. Quem disse isso? Foi. Eu estou onde? Eu ainda não vejo você. É, gente. Tá você aí. O Freddy. Ah, esse tá você aí. Aí, escrito. Não tem um aí, não, tá? Tá. O motor já tá aqui, ó. O motor já tá aqui. Sou o Gregor. Não posso me conectar à rede principal. Eu não posso me conectar à rede principal. É ela. Ela te cortou. Ela não vai te deixar chamar para a ajuda até que ela me encontre. Quem? Quem está procurando por você? A sua mãe? Eu ouço as passagens. Ó, o objetivo já tá lá. Olha pela janela. Então, a gente vem pra cá, ó. E a Vanessa. Ela pode me ajudar. Não, não. Eu não confio em ela. Por que não? Eu não sei quem ela é, mas ela está tentando me encontrar. Não há alguma outra maneira para você comunicar com mim, além de falar tão loud. Ah, pegue isso. É uma novela de Freddy Fazwatch. Novoa de Fazwatch. Oi, oi, Freddy. Oi. Quase que eu falo o Gregor. Pegue o Fazwatch do Freddy. O que foi isso? Eu estou enviando uma mensagem encodada. Não é preciso. Ah, mas o botão... Oxi. Por que o botão já está vermelho? Ah, tá bom. Vou ter que usar o Fazwatch. Olá, Gregory. É eu, Freddy. Eu vou escorrer você para a entrada principal. Mas, eu não estou capaz de deixar essa sala. Você não tem problema. Tem um botão na ponte que abrirá a porta para a sala de trás. Agora, eu não leio. Não precisa, né? Porque o botão já está aqui, ó. Ó, está escrito lá. O encontro e o botão e eu já encomprei. Bora, bora. Já sabemos que tem que salvar o jogo. Vamos salvar. Vai que dá ruim. E a gente volta aqui. Vamos ler essa. Nossa, eu fui correndo. Né? Calma. Calma. Sobe aqui. Sobe aqui. Com calma. Ai. Que difícil. Está difícil. Mas, está difícil. Tá, eu já sei que a R3 é para a gente... ...deixar. Vamos. Cadê a Roxy? Obrigada. Todos estavam olhando para você. Todos amam você. Todos querem ser você. Você, ah, é melhor. Obrigada. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Não sei não, hein? Você é melhor não, hein? Ah, o quarto do monte. Cadê? Aqui, ó. Espera, cadê? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. É aqui. Mas, o que está acontecendo aí, hein? Vamos, vamos, vamos. Cadê a Chica? Ah, já estou ouvindo o som da guitarra. Esse está aqui. A Chica aqui, ó. Aliás, aqui nessa FNAF, a Chica aparece quase em todo lugar. Ó. Eu só não entendi por que ela tem duas ventilações. Será que eu consigo enxergar outra ventilação? Ó, estou vendo. Estou vendo ali, ó. Só ver. Então, vamos nessa. É, nós estamos. É, vamos. 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 Vamos, pega o presente. Que é o passe. De foto. Corre, corre, corre. Tá, Fred. Eu vou deixar você sair. Muito bom, Superstar. Eu sei como tirar você daqui. Volte. Caminho mais seguro. Olha, mexe até a boca aqui. Que jogo mais 3D, né? Não quero ser esmagado. Tá, vamos entrar agora. E vamos nessa. Olha que legal, né? Tem até foto do Fred aqui. Tem até o Fred aqui. Essa pizzaria é muito de animatronic. Vixi. Nois baterias. Só, né? É ruim. É ruim. Vanessa. Olá, garotinho. Ela está aqui. Embaixo. Eu sinto... Eu sinto... Não... Vai, Fred. Nos leva. Não estou fazendo nada. Você é que está mexendo. Você é que está mexendo. Ó, agora é você que está mexendo. Você é... Sozinho. Entrada nos primeiros socorros. Ah, Vanessa. Oficial, Vanessa. Oficial, Vanessa. Espera. Espera. Eu estou vendo uma coisa. Num monte ali, ó. Está vendo? Eu não sei se isso foi tão trabalhado. Caraca, mano. Tá, sai, sai, sai. Isso, sai, Vanessa. Sai. Sai. Calma. Eu disse que ela estava atrás de mim. Eu disse nada. Eu vou manter você seguro. Vamos, gente. Vamos lá. Sai daqui, ó. Mas, gente. Eu estava aqui dentro. Eu estava vendo esse daqui do monte aqui. Que ele não pode vir para... Eu estava vendo. Vocês deveriam também. Duvido que vocês não viram. Mas, eu aposto que vocês viram quando eu estava lá. A tia que não pode vir para cá. Já sabemos disso. Nós estamos agora embaixo de... Duploista Plex. Correto. Fazer. Correto. Fazer Blast. Montigolf. Oxygen. Minigolf. Não sei. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. E se a gente sair do Fred agora? Não, 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 não. Não, faz bled pelo... Nossa, que susto, né, que ele corre. Tá, deixa eu pegar isso aqui que nem precisa. Tá, vamos pegar, vai. Talvez isso serve pra alguma coisa, né? A gente nem sabe disso. Mas agora é jogar a parte de Chica. Isso, vamos nessa, vai. Gente, a gente vai ter que sair daqui. Vamos sair. Vai. A gente já conseguiu sair da... Escapar da Chica. Então vamos nessa. Vamos continuando. Acho que é pra cá, né? Acho que é pra cá, é. Deve ser pra cá. Eu não lembro muito. Vamos salvar o jogo. A gente não é bom nem nada. Porque a gente já sabe que o monte... O monte e os três animatronics vão nos atacar. Não gasta muito. Não gosta muito. Ó, o monte... Não pode vir pra cá. Corre. Corre muito, vai. Vai, Gregor. Você deve ser mais rápido que ele. Isso tá tão rápido. Ah, que susto. Achei que o monte tinha me pegado. Ah, quase que a gente vai pego. A gente vai se pego. Só por causa que eu parei ali. Já era. A gente vai se pego. Não, não, não. Ufa. Meu coração, gente. Ah. Depois de vir, eu não desço. Caraca, velho. Fala. Fred. Ainda chegar. 15%. Ei, eu desisto. Agora você pode ativar os protocolos de segurança. Câmeras. Ah. Achei que eu tô comendo um monte de lixo ali, né? Eu vou checar que a Chica não comia lixo. Um monte. Pera. Cadê? Pera. Olha. O Gregor tá ali, ó. Que legal. Um monte, mas tu sai daqui. Deixa eu ver se tá acabando a energia. Tá. Oi, Logo. Quero que a Chica... Não quero que a Chica... Me pegue. Ah. Ah. Parece esconderijos. Tá. Isso é um esconderijo, então. Pera. Esconda-se. Ah. 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 Tô com medo. A Chica tá perto. A Chica não tá aqui boa. Saída, saída. E agora, o que eu vou fazer? Entre um caminho seguro principal. Tá, gente, ó. Não, pera, não. Eu não quero que aconteça aquele bug de novo. Vamos salvar o jogo primeiro. Não! Sim, sim, sim. Sim. Pegamos o passe. E vamos abrir a porta. Nossa, chega aqui, ó. Não vai dar tempo. Ela vai me pegar. Acho que ela vai. Corre. Isso, vamos subir. Ela está falando, sua família está procurando. Que procura... Está subindo. Beleza, lembra daquela regra. Vê as câmeras. Deixa eu ver onde ela está. Câmeras. É lá onde a gente tem que ir, né? Para pegar de novo o nosso passe. A cenoura da creche. O imã. Beleza, conseguimos se escapar. A gente tem que... Graças a Deus que a gente tem que não estar conosco. Aqui, ó. A gente tem que ir para cá, só que já era. Ele comeu o meu passe. Isso foi bem engraçado, não foi? Onde está você? Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Vou ficar aqui. Vai, espera, Chica. Sai daqui. Sai, Chica. Ai, que frio, mano. Na barriga. Quando ela me dá um susto. Mas a gente vai ter que fazer de novo. Ai, isso é muito chato. Essa Chica está me enchendo o saco já. Porque, gente, era muito rápido, né? Eu acho até injusto isso. Salve o jogo. Salve o jogo de novo. Estou com medo de dar alguma coisa errada. Graças a Deus, não aconteceu aquilo. A pizzeria é gera, né? Sai, eu roubo o dedo duro. Cadê? Cadê ela? A pizzeria é gera, né? Nossa, menina as escadas, hein? Aham. Eu tinha que ir até ali, ó. Aquele humor é meio chato. Ó, gente. Pra quem quer jogar esse jogo aqui, tem como jogar no computador. Também tem como jogar no PS5. Eu acho que também no Xbox dá. E também no PS4, que é onde eu estou jogando. Não jogo no computador aqui. É isso, ela está descendo, aleluia. Por que eu saí, cara? Quase eu caí. Cara, eu quase caí. Saí. Pera, eu estou aonde? Ah, eu estou nesse daqui. Eu tinha que estar descendo bem na minha frente. Aqui, ó. Se eu sair, ela vai me ver. Acho que ela está ouvindo, respirando. Viu. Ela viu. Ah, não, por favor, não vem pra cá. Vem pra cá não, por favor. Pelo amor de Deus. Eu sei que ela viu. O que? O afinal não está aqui, não. Com as caméras é muito bom. Sou bom, dedo duro. Dedo duro é a coisa mais... Chata que eu já vi. Esses robôs dedo duro aí. É, eu já sei. Você vai me ajudar, me matando mesmo. Eu engolhi meu passe. É lá onde ela está, velho. Não dá pra ver. Cadê? Gregory? O Greg, ele é ali, ó. Que susto, velho. Devagar. 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 Isso, pronto. Conseguimos, conseguimos. Graças a Deus, finalmente. Aleluia de glória. Coleta, mano. Não perdi tanto tempo. A gente conseguiu, finalmente. A gente está mexendo numa creche. Pra finalizar. A gente vai conseguir. A gente vai... Queria usar. Sinto muito, Gregory. Sinto muito mesmo. Tá, é... Então, onde é que eu vou? Olha, a Chica vem pra cá. Como a Chica saiu do camarim? Não, mas... E assim... Apenas funcionários. Ela não me viu, gente. Já é aérea. Certeza que já é aérea. O que? Pera, o que? Pera, mentira, mentira. Ela saiu? Perdeu de vista. Vamos vir para cá, por favor. Sai, Chica. A Chica saiu já? Já. A Chica voltou? Onde que ela está? Gente, eu estou desesperado. Onde que ela está, viu? Sai, Logo. Gente, que demora que ela vem para... Para que ela saia. Eu acho que... Você é você. Sai. Gente, eu acho que a Chica não vai sair, não. Isso é chato até demais. Sumiu. Será que ela está aí em cima? Sério. Todo mundo passa muito. Com medo dela não sair daqui. Ela saiu. Foi tão difícil de ver. Pronto. Vamos conseguir finalmente. Nosso passe. Até a creche. É algum tipo de passe. É de creche. Quase, hein? Quase que a gente não consegue. Mas a Chica tem que estar bem aqui. Sim. Ela viu. Acho que ela viu. Mano, eu sou muito ligeiro. Só funcionários. Se a família está procurando para você. Entendo. Eu entendo, Chica. Eu sei que é só funcionários. A família, a segurança de segurança, pode ajudar. Qual área é proibida? Você nem sabe. Ela chega nem sabe onde eu estou, aliás, né gente? Você está? Ela está procurando para você. Gente, eu estou nervoso, cara. Porque a Chica sumiu. Mas eu estou ouvindo ela muito perto. Aí eu estou achando que a Chica está aqui. Mas tu é chato. Mas esse é o boy, ó. Está andando para cá e para lá. É chato. Se ela não sair daqui, ó, vai ficar bravo? Eu tô vendo ela muito alto, gente, alto. Acho que não dá, não. Aqui ela não tá, pô. Cadê? Acho que é ali. Mas eu acho que não tá mais. Eu tô achando, gente, que ela tá bem aqui. Bem aqui. Eu vi um, tá? Ah, eu vi. Por que eu fiz isso? Não dá pra ver se eu mora de lá, pô. Então o que eu tenho que fazer, gente? Você achou que eu não me tivesse me perseguido? Se eu ir lá, aquele robô de Dudu não me pega. E se ele fazer isso, a Chica vai ficar mais perto que eu faço, velho. Sai, Chica, pelo amor de Deus, vai. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Porque, pelo jeito, ela não quer sair. Ó, porque ela não tá saindo. Acho que eu vou ter que sair, gente. Eu sei que isso pode dar ruim. Mas é o meu único jeito. É, gente, eu consegui. Chega, não pode estar voltando. Ufa! Mentira. Ufa, aleluia de glória. Conseguimos chegar na creche, gente. Nossa, mas essa aventura foi tensa, hein. Quase nem conseguimos. E eu vou te apresentar a querida creche man e son. Mas, galera, esse daí eu vou deixar pra outro vídeo. Eu sei que é meio chato, mas... Galera, muito obrigado por todos ter assistido esse vídeo. Se vocês gostou e querem mais vídeos desse jogo, é só comenta aí. Deixa muito like se vocês querem que eu faça a parte derrotando o sol e o man, né. Porque eles vão aparecer no próximo vídeo. E, galerinha, vou ficando por aqui. E... tchau! 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 Obrigado.